Este caminhão baú com placa de Caxias foi tomado de assalto em Presidente Dutra por homens em poder de armas de fogo. O fato aconteceu na madrugada da última quarta-feira, onde os elementos conseguiram subtrair do motorista R$ 2.500. O Serviço de Inteligência da Polícia Civil, em trabalho conjunto com a Polícia Militar daquela cidade, conseguiram prender dois suspeitos do crime, o Leitinho Juan e José Mailson. Juan foi preso em uma perseguição policial. Na tentativa de fuga, bateu o carro em outro veículo que estava estacionado. A polícia acredita que o assalto teve envolvimento de outras pessoas, além dos dois suspeitos, que foram presos. Nós conseguimos capturar dois indivíduos que foram autuados em flagrante. Já temos uma suspeita com foto de um terceiro envolvido e conseguimos, por meio de filmagens, comprovar que ao todo participaram pelo menos quatro indivíduos desse crime. O delegado fala ainda como foi o assalto, segundo relatos do caminhoneiro e da ação da polícia. Ele disse que estava se deslocando no caminhão para São Luís, para fazer a carga do caminhão dele, quando percebeu o veículo se aproximando. Ele achou que se tratava de uma ultrapassagem normal e abriu espaço. No momento que o carro emparelhou com o dele, foi feito um disparo, que por pouco não atingiu o vidro ou mesmo o próprio motorista, que fez com que ele parasse. Nesse momento, três indivíduos desceram do carro, fizeram a abordagem por meio de apontar armas de fogo e tomaram de assalto a quantia de R$ 2.500 do motorista. Logo em seguida, eles entraram novamente no carro e se evadiram do local. Segundo as informações colhidas pela polícia, pelo menos um dos envolvidos neste crime tinha participado de outro assalto a um veículo carregado de panelas, ocorrido há cerca de dois meses naquela região.